Toda vez que alguém vem contar para mim sobre a sua ideia de startup, a minha cabeça passa por um prisma em três grandes pontos. Se é uma ideia desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Muitas vezes as pessoas têm ideias só porque elas são muito legais, ou então elas querem criar uma startup só porque elas estão na moda. E essa é uma grande falha. A primeira coisa que você precisa pensar quando você quer construir uma ideia, principalmente é se ela vai passar por esse prisma de ideias desejáveis. Quem deseja essa ideia? Quem está disposto a pagar por ela? Ela é economicamente viável? Quero dizer, a quantidade de grana que vai ser investida para que ela dê certo e funcione faz sentido para que aquele produto seja sustentável, escalável e até possivelmente disruptivo? E por último, se ela é tecnicamente viável? Muitas vezes a gente tem algumas ideias que, por exemplo, são muito bacanas, só que infelizmente elas não são viáveis.